E ainda no Congresso Nacional, o governador do Maranhão, Flávio Dino, falou sobre o processo de impedimento. Do que mesmo a presidenta Dilma é acusada? De ter feito operações de compensação mês a mês dos bancos com tesouro. Mas qual foi o resultante dessa operação? Segundo, houve decretos, decretos que supostamente violariam a meta fiscal. Depois o próprio Congresso reviu a meta fiscal. Então ao fim do exercício, ao fim da execução orçamentária, a meta fiscal foi cumprida. Então nós estamos diante de um absurdo, o suposto impeachment sem nenhum crime. Isso não tem pé nem cabeça. E é esse o argumento que nós temos apresentado. E tenho certeza que a maioria da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso, vão levar em conta isso daqui até o domingo.